Você já se perguntou como superar a insônia e conquistar noites de sono profundo e revigulante? A solução para a sua insônia pode estar na prática regular da Mindfulness. Então, vamos explorar juntos uma jornada de relaxamento profundo para acalmar a sua mente e proporcionar um sono revitalizante. Por que? Esta Mindfulness foi feita especialmente para você. Preste atenção ao que você pensa e sente, pequena lagarta, pois a sua vida é direcionada pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções atuantes no seu inconsciente e que talvez você nem saiba que eles existam. Então, bora comigo fazer a nossa transformação e entrar no casulo após a vinheta? Organicamente, vinheta! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta meditação guiada, Mindfulness, para relaxar a sua mente com a atenção plena no presente, a preparando para uma noite de sono invigorante. Vamos começar? Encontre uma posição confortável sentado ou deitado, mantendo a sua coluna irreta e as mãos descansando suavemente sobre as pernas ou ao lado do corpo. Isso! Agora, feche suavemente os seus olhos e comece por trazer a sua atenção para o momento presente. Espere profundamente, uma vez, mexendo os seus pulmões de ar e solte esse ar lentamente, liberando qualquer tensão. Isso! 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 Respira! Isso! Respira! Isso! Muito bem! Agora, dirije a sua atenção para a respiração. Sinto o ar entrando pelas narinas, preenchendo os seus pulmões e expandindo o seu abdômen. Isso! Isso! Ao expirar, sinto o movimento inverso. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Isso! Expire profundamente pelo nariz, sinto o ar enchendo os seus pulmões. Respire suavemente pela boca, liberando qualquer tensão acumulada e continue focando na sua respiração e, se por acaso, a sua mente devagar durante a prática, gentilmente volte a sua atenção à respiração. Isso! Isso! Inspire profundamente pelo nariz, sinto o ar enchendo os seus pulmões. Respire suavemente pela boca. Isso! Isso! Libera as tensões e inspira pelo nariz. Sinto o ar fresco entrando nas nariz, enchendo os seus pulmões, o seu abdômen. Percebendo o ar tente saindo pela sua boca e liberando toda a tensão acumulada. E agora, vamos aprofundar a respiração. Ao inspirar, conte até quatro, lentamente. Sinta o seu abdômen expandindo. Pause por dois tempos e, em seguida, expire, contando até seis, liberando completamente o ar dos pulmões. Isso! Inspira, dois, três, quatro, pausa, um, dois, expira, dois, três, quatro, cinco, seis, sinta o seu abdômen subindo e descendo em harmonia com a sua respiração. Respiração. Isso! Respira, dois, três, quatro, pausou, um, dois, expira, dois, três, quatro, cinco, seis, isso. Observe seu pulmão se expandindo, observe o percurso do ar, perceba a harmonia e a tranquilidade na sua respiração. Respiração. Muito bem! Mais uma vez, inspira, dois, três, quatro, pausou, dois, expirou, dois, três, quatro, cinco, seis, isso. Sinto o ar entrando pelas suas narinas, preenchendo seu corpo com calma, paz, tranquilidade. Perceba sua mente relaxando, você se sentindo cada vez mais relaxado, se sentindo bem. Continue fazendo a contagem, ajustando o ritmo conforme necessário, mas mantenha o foco na sua respiração, permitindo que pensamentos passem sem se prender a eles. Respiração. Mantenha sua contagem suave e constante. Inspira, dois, três, quatro, pausou, dois, expirou, dois, três, quatro, cinco, seis. Continue nesse ritmo relaxante. Se a sua mente começar a devagar, traga gentilmente a atenção de volta à sua respiração. Observe os pensamentos como nuvens que vêm e vão sem se envolver. Respira, dois, três, quatro, pausou, dois, expirou, dois, três, quatro, cinco, seis. Observe a respiração, perceba o ar. Isso, muito bem. Agora, gradualmente, comece a trazer a sua atenção de volta ao ambiente ao seu redor. Abre seus olhos suavemente, mantendo essa tranquilidade, esse relaxamento profundo. Isso. E à medida que você retorna ao ambiente ao seu redor, mantenha uma respiração calma. Abre seus olhos. Mantenha essa serenidade. Agora, dê um sorriso no seu rosto. Isso. Perceba esse sorriso bonito no seu rosto. Reconhecendo o presente, momento de calma. Este exercício pode ser repetido sempre que desejar, relaxar e preparar-se para uma noite de sono, tranquilo. Muito bem. Agora, acaricie o seu rosto. Isso. Faça um alto carinho, um alto cuidado. Perceba a sua mão, tocando o seu rosto, a textura da pele, a textura dos seus dedos. Perceba o relaxamento e o carinho que você está se dando. Muito bem. E reflita. Reflita como essa prática alterou a sua vida e a sua percepção de você mesmo. E agora, pequeno lagarto, quero te pedir para ficar mais uns 3 minutinhos aqui comigo. Porque eu vou te dar umas dicas de meditações guiadas para fazer enquanto dorme, para reprogramar as suas emoções no fim desse vídeo. E também tenho um recado bem importante após a vinheta. Organicamente, vinheta. Sextou, pessoal, e se é sexto, hoje é dia do quadro Meditando e Reprogramando. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de Psicologia e fui o seu guia nessa meditação guiada a Mindfulness de hoje para combater a sua insônia e você ter uma noite de sono revigorante. Seja muito bem-vindo a esse canal que é o espaço para você que quer lidar melhor com as suas emoções, tratar traumas da infância que estão afetando a sua vida adulta, se autoconhecer e, claro, praticar a Mindfulness para ter uma melhor qualidade de vida, saúde mental e tudo isso comprovado pela neurociência. Ao abraçar regularmente a meditação guiada Mindfulness, você não apenas mergulha numa jornada de relaxamento profundo, mas também colhe uma variedade para a sua saúde mental e qualidade do sono. A redução e o estresse melhora a concentração e a regulação do sono. São apenas alguns presentes que a prática da Mindfulness te oferece. permite-se vivenciar a transformação interior que vai se manifestar em nudes de sono tranquilos e revigorantes. Nossa comunidade tem crescido e eu quero que você faça parte dessa jornada de bem-estar. e para isso se inscreva no canal para receber diariamente dicas exclusivas de Mindfulness saúde mental e neurociência para aprimorar a sua prática na atenção plena. Pequeno lagarto é muito importante você cultivar o hábito de cuidar da sua mente diariamente. De 5 a 10 minutos de meditação Mindfulness por dia pode fazer toda a diferença na sua saúde mental e se você está sentindo paz interior após a prática de hoje então curta esse vídeo para inspirar outras pessoas a entrar nesse caminho do relaxamento e da saúde mental e também compartilhe com alguém que você sabe que também está buscando paz, tranquilidade uma melhor qualidade de vida. Assim nós vamos estar contribuindo para uma sociedade muito mais serena e focada na saúde mental e eu também quero que você faça parte dessa conversa. Então comente aqui abaixo nos comentários como é que foi a sua experiência com essa Mindfulness de hoje pois a sua história pode inspirar outras pessoas a entrar também nessa jornada e eu também gostaria muito que as meditações Mindfulness aqui do canal fizessem parte do seu dia a dia. Então ative o sininho de notificações e assim garantindo que você não perca nenhum outro vídeo de meditação Mindfulness aqui do canal e assim melhorando a sua prática na atenção plena. Lembre-se pequena lagarta a jornada com a melhor qualidade de vida com a Mindfulness deve ser contínua então cada notificação é uma nova oportunidade para se conectar consigo mesmo. Ah e o recado que eu quero te dar é que se você quiser agendar uma sessão de Mindfulness personalizada junto com a reprogramação das suas emoções aí do conforto da sua casa o link para isso é pelo meu WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo lá você também tem o link das minhas redes sociais me siga lá me dê um oi e também não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo os benefícios fantásticos dessa Mindfulness para o seu sono que são comprovados pela neurociência. Pequena lagarta fique bem continue cuidando da sua mente seja feliz que isso é muito importante e agora estamos chegando ao final desse vídeo muito obrigado por praticar essa Mindfulness junto comigo e quem chegou até aqui no vídeo deixa nos comentários hashtag Mindfulness e eu espero todos vocês aqui na próxima sexta grande beijo na mente e tchau tchau